Vamos agora chamar o nosso especialista, doutor Fábio Barros, que vai tirar todas as dúvidas sobre lifting facial. É com você, doutor. Olá, Rodrigo, todos os amigos da RedeTV. Como sempre, o prazer imenso estar com vocês aqui em mais um quadro Fala Doutor. O tema do nosso programa de hoje vão ser dúvidas sobre lifting facial. E pra isso, eu separei cinco perguntas mais frequentes nas minhas redes sociais ou aqui no meu dia-a-dia do consultório. A primeira pergunta é, o que é lifting facial não cirúrgico? Bem, o lifting facial não cirúrgico é aquele procedimento que o paciente não precisa se afastar das suas atividades de rotina. Eu geralmente vou associar alguns pontos estratégicos na face daquele paciente pra conseguir alcançar aquele lifting facial. Seja com ácido hialurônico, seja com ultrassom micro-focado, seja com bioestimulação de colágeno através do esculpa, por exemplo. Então, vão ser procedimentos não invasivos que esse paciente vai realizar dentro do consultório e vai promover esse lifting facial. Segunda pergunta, quando é indicado o lifting facial cirúrgico? Bem, antes de mais nada, eu preciso avaliar esse paciente, preciso tocar nesse paciente e perceber o grau de flacidez que esse paciente tem. Obviamente, um grau de flacidez muito elevado, a gente vai indicar esse paciente para a cirurgia de lifting facial. Agora, antes desse paciente se submeter à cirurgia, é indicado que esse paciente realize algumas sessões de bioestimulador. Pra isso, eu indico muito o esculpa. Pelo menos umas três sessões. Pra devolver pra pele daquele paciente o vício, aquela ideia de pele jovem, o esculpa consegue devolver isso. Então, eu vou conseguir realizar algumas sessões de bioestimulação, devolver esse vício pra pele, pra posteriormente esse paciente iniciar a cirurgia de lifting facial e conseguir esticar essa pele com um aspecto bem jovial. Terceira pergunta que eu fiz questão de colocar aqui, que é qual é o melhor procedimento para mim? Essa é uma pergunta muito frequente na minha rede social. Eu fiz questão de colocar pro paciente entender que é muito importante eu tocar nesse paciente, eu conhecer a expectativa desse paciente. Então, a avaliação presencial é super importante. Então, eu só consigo indicar o que é melhor pra você, te conhecendo e te avaliando pessoalmente. Pergunta número quatro. Lift facial não cirúrgico, corrige as papadas e o pescoço? Depende do paciente, depende do grau de flacidez. Na maior parte dos casos, eu vou precisar intervir diretamente na região de papada. Como, por exemplo, ou remoção daquela gordura que tá naquela região, ou trabalhar diretamente com procedimentos que envolvam um lifting da região de papada, como o ultrassom microfocado, como o próprio estímulo de colágeno com esculptra. Então, depende. Quinta e última pergunta. Com o lifting facial cirúrgico, as rugas irão desaparecer? Parcialmente. A cirurgia de lifting, ela não vai substituir, por exemplo, a toxina botulínica. Esse paciente vai continuar necessitando da toxina botulínica. Não vai substituir, por exemplo, a bioestimulação de colágeno. O estímulo de colágeno é importante pra aumentar a espessura da pele, pra manter a pele com aspecto jovial. Então, o lifting facial cirúrgico, ele vai apenas dar aquela esticadinha no rosto, mas não vai eliminar por completo as suas rugas. Essas foram as cinco perguntas mais frequentes sobre lifting facial. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer responder vocês. Eu deixo aqui meu grande abraço a vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho